Brasil 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 Vamos fazer o gozo Brasil E vamos fazer o gozo Oh, Cochengano Oh, 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 Oh Brasil 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 Agora eu vou, agora eu vou Cavalinho, Cavalinho É o hábito do coisinho Olha pra cima, pra cima Cavalinho, Cavalinho, Cavalinho Cavalinho, Cavalinho O cinto, o cinto É a vida que tá comigo Olha o que ele vai, olha o que ele vai Xibu! Te amo Brasil, salta! Vamos fazer o nosso Brasil Brasil Na 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 Amor, 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 Amor Vamos a fazer saura! Wooohooo. Llegando-o. CoASSINGA-o. Wooohoмов. Woooho-o. Wooohohof. Я dirá Brasil. Brasil. Brasil! Brasil! Brasil!